Música Primeiro dia de carnaval, já superando a expectativa da prefeitura aí na população participando? Sim, sem dúvida nenhuma, né? Realmente a população veio, prestigiou, hoje tem aí mais de 3 mil pessoas A gente conta que amanhã umas 2 mil, total de 10 mil pessoas no final de todas as noites aqui no carnaval em Porto Alegre do Norte Pessoal, eu sempre pedia bandas da Bahia, a gente esse ano trouxe 3 bandas da Bahia É o último carnaval no mandato do prefeito Tazan E por isso, sem dúvida nenhuma, a gente está fazendo um carnaval com uma estrutura melhor Estão passando 5 bandas, mais um DJ Teremos 2 dias de matinê, que amanhã tem matinê às 3 da tarde E também teremos matinê na segunda-feira Quero agradecer o trabalho da juíza, doutora Cristiane Padir, do conselho tutelar, da promotoria Dos policiais militares, polícia civil Que está todo mundo fazendo a segurança Esse ano uma segurança diferente, uma estrutura diferente Em todos os carnavales, não só aqui em Porto Alegre, mas em todos os carnavales A pedido da doutora Nesse ponto ela está certa Colocando isso, é segurança para a sociedade É melhoria para a sociedade Muitas pessoas ficam indignadas Mas é realmente a verdade que ela está dizendo Ela está preparada para isso e realmente Quando a gente faz as coisas tudo dentro dos parâmetros legais A coisa ocorre tudo beleza Então, graças a Deus Ano passado o carnaval não ocorreu, não teve nenhuma ocorrência Até agora, nesse momento, também não teve nenhuma ocorrência Está tranquilo o carnaval E eu espero que continue tranquilo o carnaval Com certeza, esse carnaval de Porto Alegre do Norte Há oito anos Todo o mandato do prefeito Tazã Ruim ou bom Mas tivemos o carnaval de rua Com premiação para os blocos Trazendo bandas de fora Com bandas locais Mas sempre fizemos o carnaval de Porto Alegre A abertura do carnaval em Porto Alegre do Norte Foi com a banda Arrasta Chinelo A expectativa dos organizadores é que passa por aqui Mais de 10 mil pessoas Nós viemos conferir a animação dos foliões aqui na cidade Daqui, vamos à compreza Para ver como é que está o carnaval em compreza Música 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 Aqui em Confresa A abertura do carnaval ficou por conta do trio Chaparral Os foliões muito animados Mas para os blocos que estão reunidos aqui Nada contente Porque não podem disputar uma premiação de 7.750 reais Na verdade, a organização do carnaval 2012 Não mandou o ofício pedindo a liberação dos blocos Para que menores participassem dos blocos Aí com isso a juíza não liberou Agora, Léo, como é que vocês veem essa situação? Pois é, fica muito difícil Porque a gente se preparou para uma coisa Para uma competição Aí chega de última hora Aí vem esse ofício aí Pedindo para desclassificar os blocos Com dois dias de antecedência Aí fica difícil para todo mundo Foi desclassificado os três blocos? Os três blocos Com dois dias antes do carnaval Aí pesa para a galera Agora vocês fizeram quantos abadazes? Aí fizemos 680 abadazes 300 primeiro lote 380 segundo lote Viemos avisar a gente Dois dias antes do carnaval Mais da metade das pessoas com abadazes Era menor de idade Poderiam ter menor de idade Desde que o pai atualizasse Dois dias antes do carnaval A juíza mandou o ofício Que não poderia ter menor de idade Entramos em acordo com três blocos Trilocos Deboche e Assis de Pego Para desistir Para todo mundo poder divertir no carnaval de confresa Senão não viria ninguém Entendeu? Porque é menor de idade Então todo mundo está divertindo Sem competição Todo mundo amigo Todo mundo divertindo Para competir no carnaval de confresa Agora Zé Carlos Você estava me dizendo aí Que porque não foi feito o ofício Dos blocos A prefeitura não veio Para falar que aqui tinha bloco Para disputar Isso Porque se tivesse feito o ofício Os menores de idade Até 12 anos Poderiam competir normalmente Como não tem ofício Só os maiores de idade Acima de 18 anos Poderiam competir Aí para todos Participarem da festa A gente resolvemos Não competir mais Caiu o abadá Se torna uma camiseta normal E pode qualquer um vestir Agora você está me dizendo Que os 7 mil e poucos reais Vai para a instituição? Para a instituição de caridade Lá de Porto Alegre Das crianças lá Agora como é que você vê Vocês que foram campeão O ano passado E estavam trabalhando aí Para ser bicampeão Como é que você vê Essa toda essa história Toda essa situação? É Eu acho que é uma incompetência Da organização né Porque Eles cobraram muito da gente E a parte deles Eles não fizeram E aí Léo Vocês ficaram no prejuízo? Pois é Que nem ele falou Incompetência deles Porque a gente veio preparado E eles não estavam preparados Para o carnaval Agora As camisetas Quer dizer Os abadás Vocês venderam todos? Vendemos todos 680 abadás 300 primeiro noche 380 segundo Graças a Deus Vendemos todos E eu acho que o que importa É a diversão de todos Broca Trilox Aí vocês pegam E debocha O que importa é a diversão Agora Zé Carlos Lá em Porto Alegre Os blocos estão disputando Estão disputando Porque lá eles mandaram o ofício Está tudo regular E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri